Fala campistas do YouTube! Beleza com vocês? Show de bola! Começando mais um dia aqui, estamos no Campino Lagoa, Mar, em Garopaba e vou mostrar mais coisas novas para vocês aí, né? Coisas que a gente vai atualizando, vai colocando outras no lugar e às vezes por necessidade mesmo. Hoje então a gente vai falar do nosso fogão, a gente trocou por causa daquele incidente que a gente teve no evento, então a gente está trocando nosso fogão, troca não, já trocamos nosso fogão, vamos mostrar para vocês como é que a gente está usando agora, beleza? Lembrando que se não está inscrito no canal, já se inscreve, clique no sininho de notificações, já deixa aquele like maroto para fortalecer o canal, beleza? Bom, a gente está aqui no Lagoa Mar, em Garopaba, é um camping com uma ótima estrutura, tem vídeo aí já no canal falando sobre a estrutura deles, então vou deixar no card aí, mostrando, ok? E vamos lá o que interessa, né? Vamos... Ah, esqueci de falar, né? Estamos no Insta, né? Estamos no Insta, cega a gente no Insta lá, no Facebook, para acompanhar a gente em tempo real, pessoal, para aguentar o delay dos vídeos aí, mas já pode ir acompanhando a gente no decorrer da viagem, a gente vai postando tudo nos stories e fazendo fotos, vídeos e tudo mais, então quem está acompanhando a gente lá, segue em tempo real, beleza? Vamos lá então, a nova aquisição nossa aí, um pouco por necessidade, porque o nosso fogão acabou ficando danificado e outra porque também a gente precisava de dar uma aumentadinha nas bocas, né? Então a gente optou por pegar um fogão de duas bocas, é esse fogão aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Bom, galera, então esse fogão, ele é um fogão de alta pressão, né? Pelo menos, é o que vem escrito nele, né? Eu não sei se de fato a qualidade que ele dá, se é de alta pressão mesmo, né? Que é um fogão que custa R$65, R$70, não se analisar muito bem esse tipo de produto, né? Mas a gente já utilizou ele e foi um fogo muito bom, né? Eu vou mostrar para vocês ele em funcionamento também, show de bola! Bom, ele funciona assim, ó, ele tem duas bocas, certo? Então, tem a regulagem normal de um fogão aqui, tá? Que sai as bocas, aqui vai o bico de gás dele, tá bom? É... a mangueira sai daqui e para esse armário da queixa, ele deu certinho, porque aqui, ó, consegue dar um zoom aqui? Ó, ele tem aqui, ó, deixa eu virar aqui, ó, Tá vendo isso aqui, ó? Essa saída aqui, ó, essa saída do armário dá certinho para sair a mangueira do gás aqui e passar ali E atrás, ó, vem cá para vocês verem Deu altura também, ó, perfeitinha aqui para o botijão, ok? Vocês estão vendo que esse botijão aqui é o seguinte, eu vou falar mais sobre ele, porque aqui é a parte fundamental Desses fogões hoje em dia, tá bom? É... esse fogão aqui, esse bujão aqui, ó, ele é o P5, né? Que hoje é o que está sendo mais utilizado, que o pessoal recomenda também, né? É... ele tem aqui essa válvula de segurança, né? Então, você consegue prender ele aqui com mais segurança, tá? Aqui, ó, você pode abrir e bloquear o gás também. Quando você vai usar, abre, você parou de utilizar, bloqueia, né? Porque como esses fogões pequenos não é igual os fogões da casa da gente, né? Que tem muita segurança, então eu prefiro pecar pelo excesso. Então eu sempre deixo fechada a válvula e quando a gente vai fazer a comida e vai utilizar, eu abro. Acabei de utilizar, fecho, ok? Bom, é... muita gente utilizava o P2, né? Antigamente. E... hoje em dia não se recomenda mais, até porque é muito difícil você encontrar o P2. O P2, você não encontra ele mais pra simplesmente chegar lá, dar o seu botijão e pegar outro. Mas o pessoal que tem o P2, o que muitos fazem? Eles levam pra abastecer, eles enchem o botijão com o gás. Mas, sei lá, eu com esse negócio de gás, eu sou um pouco bedroso, então eu prefiro, como falei, pecar pela segurança. O P5, ele é... ele é normal. Você chega no distribuidor do gás, você dá o seu antigo vazio e pega um novo cheio, paga lá e tal. Então, ele é um pouco caro, né? Em comparação com o botijão de 13 quilos, que você vai pagar, pelo menos lá perto da nossa casa, tava por volta de 72, 75 reais. Um de 13 quilos. Esse de 5, 50 reais. Você vê que ele é caro na proporção, né? Porém, ele se torna barato quando você pega aqueles... os cartuchos de gás que... Será que tá aqui? Eu guardei ele. Mas é o que a gente tá acostumado. Tipo esse, né? Mas é aquele compridinho que utiliza no fogãozinho náutica. Você paga, hoje em dia, por volta de 12, 13 reais naquele gás. E ele vem 230 gramas. Se você fizer a conta, 50 reais vezes 12, 50, dá pra você comprar 4 refil de gás daquele. Com 230 gramas. Ou seja, 4 você vai conseguir por volta de 950, 960... 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Não tô fazendo a conta certa aqui, mas menos de 1 quilo de gás com 50 reais. Nesse daqui, a comparação, são 50 reais, mas são 5 quilos de gás. Então, vai bastante daquele refil lá pra poder bater a quantidade desse, né? E, logicamente, que a chama desse daqui também é bem mais forte, né? E tem duas bocas pra gente utilizar, né? Então, facilita bem. Eu vou mostrar pra vocês agora a chama aqui em funcionamento. Depois, quando a gente estiver fazendo comida, eu vou gravar também. Vou mostrar pra vocês, fazendo a comida nele, pra vocês verem a pressão dele, tá bom? Bom, então vamos fazer o teste, ó. Aqui eu vou abrir a válvula de segurança, tá bom? Tá aqui, ó. Vamos lá. Bom, válvula aberta. Vamos lá. Utilizar o bichão. Tá aí. Duas chamas. Vocês conseguem ver a chama do fogo aí, pessoal? Tá, ó. Ele, ele... Tá vendo? Por isso que chamam de alta pressão. Você consegue deixar fogo baixo nele, fogo baixinho. Mas olha a pressão que ele dá. Caralho, maluco é brabo. Entendeu? Então, ele é bem, bem brutinho mesmo. Então, eu creio que, de fato, deve ser de alta pressão, sim. E se alguém manja mais dessas coisas, quiser deixar nos comentários pra gente aí. A gente vai ficar sabendo com certeza, beleza? Então, tá aí. E aí, depois eu vou mostrar pra vocês, fazendo uma comida aqui, pra vocês verem o resultado dele, né? Como é que funciona, tá bom? Bom, desliguei tudo. O que que faço agora? Válvula de segurança. Ó. Tá aberto? Vamos fechar. Fechadinho. Show de bola. Ó. Aqui é de funcionamento, galera. Botei uma chapa aqui pra passar um bife. Ó. Tô vendo aí. Opa. Ó. Funcionando ali, belezinha. Agora, olha pra vocês verem aí, ó. Vou puxar ele um pouco pra trás. Olha a chama do bichão. Dá uma olhada. Deixa eu levantar aqui pra vocês. Dá uma olhada. Tem uma pressão muito boa. Tem que regular ali, senão pega pesadão. Dá pra sentir o cheiro aí, turma? Pessoal, então é isso aí. Esse é o nosso novo fogãozinho. E é mais uma dica, né? Pro pessoal que tem vontade de mudar ou ainda não tem fogão e deseja comprar. Vou passar pra vocês, ó. Eu comprei esse fogão agora. A gente tá... Eu comprei por volta aqui de outubro de 2010. Quando eu comprei esse botijão. Final de setembro, começo de outubro. No botijão, eu paguei nele 225 reais. Não é barato. Mas só que, digamos assim, pro resto da vida. Eu paguei 225 reais. No... Ah, um detalhe. Eu paguei 225 reais nele no Mercado Livre. Entregaram lá em casa. Quando eu fui fazer a troca do refil, pegar um novo botijão carregado. O cara do gás pra mim, lá da loja do gás. Me falou que ele tinha por 200 reais carregado. Que merda, hein? Então, se você tiver a intenção de comprar. Primeiro, vale no seu fornecedor de gás. Pergunta se ele tem o P5 lá pra vender. E quanto que ele já te vende carregado. Porque às vezes você vai comprar o botijão vazio. E aí vai ficar mais caro. O que aconteceu comigo. Então, por experiência, já alerto vocês. Se for mais caro, não. Compra do Mercado Livre. Compra particular. Mas, do contrário, pega o seu próprio distribuidor. Então, vai ser por volta de 200, 250 reais. Vamos dizer assim, o botijão. E esse fogãozinho aqui. Que vai ficar nessa média que eu falei pra vocês. Depende da qualidade do fogão. Mas você vai achar fogão assim. Desde 50 reais. Até valor infinito. Mas eu paguei nesse daqui, ó. 65 reais. Não lembro se foi 64 ou 69. Eu paguei. O valor que eu acho barato pra ter duas bocas e funcionar legal. Beleza? Fica mais uma dica aí pra vocês, então. E a gente volta com mais vídeos na próxima oportunidade. Lembrando que a gente tá aqui no camping Lagoa Mara, em Garopaba. Um camping topzera. Ó, a gente tá acampado aqui. Dá uma olhada na vista. A vista do nosso camping é essa daí, ó. Direto pro mar. Barulhinho das ondas pra dormir à noite. Show de bola. Só colar aí. Já tem vídeo no canal falando sobre o camping. Então vai passar no card aqui. Confere lá. Beleza, turma? Valeu. A gente volta no próximo vídeo. Lembrando que estamos no Insta. Segue a gente no Insta lá, hein. Instagram, Facebook. Pra acompanhar a gente no tempo real. Valeu? Obrigado, galera. Fui. Fui.